Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu sou Viviane Costa e é muito bom receber vocês aqui no SBT Brasília 2ª edição. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto. Vem comigo, vamos começar juntos o nosso jornal? Olha, a gente começa essa edição hoje com um assunto que chocou todo mundo na redação hoje à tarde. A que ponto chega o ser humano no momento da raiva? Uma briga de trânsito acabou em perseguição e no atropelamento de uma mulher no Lago Sul. Vamos conversar com a repórter Vanessa Vitória. Ela está lá em frente à delegacia do Lago Sul. Vanessa, muito boa noite para você. Explica para a gente como é que aconteceu isso tudo, por favor. Olá, Viviane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A gente fica pensando que tristeza, né? A gente esteve na casa, lá na QI19 do Lago Sul, onde tudo aconteceu. O carro estacionado na garagem. E a primeira coisa que veio na nossa cabeça foi, nossa, tudo isso poderia ter sido evitado. Isso que a gente vai ver nas imagens agora, que eu vou narrar para vocês. Olha só as imagens que foram gravadas por uma câmera de segurança instalada lá no local. A Tatiana, de 40 anos, motorista do carro branco, é abordada pelo advogado de 37 anos, condutor do carro prata. Eles discutem, o marido da Tatiana ouve os gritos e sai de casa. A discussão continua, até que, de repente, ela é atropelada. A confusão não começou ali, começou na QI15 do Lago Sul. E quem vai explicar para a gente toda essa história é o delegado, o doutor Paulo, que está aqui ao meu lado. Doutor, então, a confusão começou bem antes. Ela foi seguida até a casa. Isso, perfeitamente. O que ficou apurado é que houve um desentendimento de trânsito ali na região da QI15, né, e aí houve uma troca de ofensas entre os dois condutores. E a partir daí, ele passou a perseguir a vítima até a porta da casa, onde houve esse atropelamento intencional. Tinha uma criança no carro, filho dela, de quantos anos? Isso, as imagens das câmeras de vigilância da própria residência, elas mostram que logo após o atropelamento, o filho da vítima, que estava no interior do veículo, ele desce e se posta próximo ali do portão, em estado de choque com o que havia ocorrido. Um menino de oito anos. Doutor, e como que foi a prisão dele? Ele fugiu do local? Ele foi pego? Conta pra gente essa parte com relação ao autor ali do atropelamento. Perfeitamente. Ele foi identificado muito rápido, por conta da qualidade das imagens das câmeras de segurança, né, e paralelo a essas diligências que eram realizadas pela Polícia Civil para efetuar a prisão, ele se apresentou com um advogado aqui na unidade. A situação foi apresentada para o delegado de plantão, que decidiu então fazer a autuação dele pelo crime de homicídio tentado. E ele permanece preso aqui, né? Perfeitamente. Ele está preso, foi preso, né, já foi encaminhado à carceragem do DPE e amanhã deve ser submetido ao núcleo de audiência de custódia, onde o juiz vai verificar a legalidade da prisão e decidir se ele vai responder o processo em liberdade ou se permanece preso durante a instrução criminal. E o estado de saúde da Tatiana, a mulher que foi atropelada na porta de casa, depois de uma briga de trânsito? A informação que nós temos é que o estado dela é muito grave, inclusive ela foi, está sendo submetida a cirurgias, né, teve um traumatismo craniano grave e está sendo acompanhada pelo esposo e pela equipe médica e a gente vai acompanhando a evolução do estado de saúde dela. Doutor, quando ele se apresentou ali, ele se mostrou arrependido? É porque que ele seguiu ela até lá? Ele falou o quê? Ele fez uma narrativa de que havia ocorrido esse desentendimento, né, e por conta dessas ofensas ele acabou acompanhando ela até a residência dela e no momento em que o esposo dela sai da residência, ele disse que se sentiu ameaçado com a presença dele e então disse que não tinha a intenção de acertá-la, né, que ele se viu encurralado pela posição onde o carro da vítima foi parado e aí ele, tentando, segundo ele, né, sair pelo meio fio, acabou atropelando a vítima. Agora a gente discorda, as imagens elas são muito claras, né, que o atropelamento foi totalmente intencional, ele imprimiu uma velocidade, em momento algum ele ameaçou antes do atropelamento, né, para que ela tivesse uma oportunidade de sair da frente do veículo e por essa análise toda que ficou muito claro ali o dolo dele, a intenção de matar a vítima. Muito obrigada pela entrevista, doutor. O marido dela foi ouvido no hospital e as investigações continuam. Eu volto com você, Viviane. Obrigada, Vanessa. Olha, casos como esse fazem a gente refletir aqui como é que a gente pode ter mais calma no trânsito, né, respirar. Não é fácil, mas depois é muito tarde para se arrepender. Então entra lá no nosso Instagram, arroba SBT Brasília, segue a gente, tem um post sobre essa reportagem, você pode comentar lá, dando alguma dica também, o que a gente pode fazer para ficar mais calmo, né. Olha, o governo anunciou hoje a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para alguns grupos. Vamos conversar agora com a repórter Natália Frué. Natália, boa noite para você. Conta para a gente então, né, quem é que vai receber essas doses e a partir de quando? Oi, Viviane, boa noite para todo mundo. Bem, a definição saiu e foi feita pelo Ministério da Saúde, também pelo Conselho Nacional de Saúde. E quem que vai receber essa terceira dose da vacina contra a Covid-19? São as pessoas, os idosos com mais de 70 anos e que já completaram a imunização, ou seja, já receberam as duas doses da vacina há mais de seis meses. Além deles, aquelas pessoas com baixa imunidade e que já receberam a segunda dose da vacina há mais de 28 dias. Quais serão as doses, as vacinas utilizadas para essa terceira dose? De acordo com o Ministério da Saúde, preferencialmente as vacinas da Pfizer, mas as vacinas da Janssen e AstraZeneca também poderão ser usadas. Aqui no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde informou a nossa produção que ainda espera receber as diretrizes do Ministério da Saúde para saber quando começa a fazer a aplicação e de que forma vai ser feito isso, se as pessoas serão convocadas, se é só aparecer, chegar lá no posto com a sua carteira de vacinação. A informação do Ministério da Saúde é que esse reforço é necessário porque se estabilizou o número de casos e óbitos, mas se percebeu a insistência aí de alguns casos de pessoas com mais de 70 anos que acabam tendo a doença e precisando de internação. Então, por isso a necessidade desse reforço dessa terceira dose. E de acordo com a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, hoje, pacientes internados em hospitais aqui da capital federal que estão entre 65 e 89 anos, são pelo menos 68 pessoas internadas, Viviane. Obrigada, Natália. Olha, a presença de uma bactéria multiresistente na unidade neonatal do Hospital da Ceilândia gerou preocupação hoje. A bactéria foi identificada pelo Núcleo de Controle de Infecção do Hospital Regional da Ceilândia. Em nota, a Secretaria de Saúde disse que, seguindo as normas sanitárias vigentes, foram adotadas medidas de isolamento de pacientes, reforço na higienização das mãos de profissionais e das mães dos recém-nascidos e a separação da equipe durante os atendimentos aos pacientes que apresentaram a bactéria, além do reforço na higienização do ambiente. Foram registrados quatro casos de colonização e, no momento, segundo a pasta, os recém-nascidos encontram-se estáveis. Segundo a Secretaria de Saúde, não há necessidade de interromper o atendimento a novos pacientes. Esta infectologista diz que surtos de bactérias podem ocorrer em qualquer área de hospitais, sobretudo em alas que lidam com pacientes com baixa imunidade. Segundo a especialista, as medidas de controle devem ser tomadas rapidamente. O risco aos profissionais de saúde é mínimo e, para as demais crianças, todas as medidas para reduzir o risco de infecção, como separação de equipe, implementação de rastreio de contactantes, elas podem e devem ser adotadas juntamente com a medida que é mais rápida, eficiente e barata, que é a higienização das mãos, para justamente evitar que se leve essa bactéria de uma criança para outra. Um dos cartões postais mais famosos do DF, a Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, foi roubada nessa madrugada. A Igrejinha da 308 Sul, cartão postal de Brasília, virou alvo de bandidos pela terceira vez em menos de um ano. Esta madrugada, por volta de uma hora, um homem invadiu o templo e roubou um crucifixo. O criminoso quebrou a porta de madeira, passou pelo buraco e entrou na igreja. Depois ele seguiu aqui até o altar, onde estava um crucifixo. Ele tentou quebrá-lo aqui mesmo, dentro da igreja, mas o alarme disparou e ele fugiu. Imagens do circuito de segurança mostram o homem dentro da igreja. Ele usa uma camisa para cobrir o rosto. O ladrão tenta retirar o crucifixo de um bastão, mas não consegue e sai com ele na mão. Já do lado de fora, ele quebra a haste e leva apenas o símbolo religioso. Nós temos aqui esse sistema de monitoramento e a empresa foi acionada quando ele disparou. Mas a empresa não conseguiu detectar o movimento durante o disparo. Só fomos ser acionados pela manhã, quando o funcionário da igrejinha nos acionou, nos informou que havia sido arrombada a igrejinha. A polícia civil fez perícia no local para tentar identificar o criminoso. O Frei Reinaldo solicitou ao IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico, que seja feito um reforço na porta da igreja. O pedido já está sendo analisado. O Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, através da sua superintendência no DF, fez um levantamento técnico da igrejinha, como demais bens tombados em Brasília. Apresentamos o relatório técnico aos membros da igrejinha, ao Frei Reinaldo, a qual eles apresentaram para a gente as sugestões. E nessas sugestões inclui a porta, o reforço da porta. Mais do que o valor material, é o sentido do sagrado para nós. Então, o valor mesmo é esse sentido da fé, do sagrado. A cruz, por exemplo, ela representa um símbolo do cristão. Então, é um valor sagrado para nós. Então, essa violação, a igreja, a casa, o templo sagrado para nós, é uma violação também nessa dimensão da fé, de desrespeito com o sagrado que nós professamos. Com certeza que não tem preço, né? A polícia militar informou por meio de nota que as rondas são feitas regularmente na região da entrequadra 307 e 308 Sul, onde fica a igrejinha. E um homem de 21 anos foi preso em Samambaia Norte, acusado de matar a tia com 11 facadas. O homem foi preso preventivamente, acusado por feminicídio. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro. Em depoimento no início das investigações, o acusado disse que, no momento do crime, estava em Santo Antônio Descoberto e que teria encontrado o corpo da tia que morava com ele quando chegou em casa. Porém, as imagens de uma câmera de segurança mostram que o homem estava em uma rua próxima de casa, por volta do mesmo horário em que ocorreu o feminicídio. Segundo a polícia, além das 11 facadas, o corpo da mulher também apresentava sinais de espancamento. A perícia apurou que o material genético colhido nas unhas da vítima indicam que, ao tentar se defender, ela causou ferimentos no corpo do sobrinho. Foram encontrados vestígios de sangue nas roupas do investigado. Também foi realizada a perícia no chinelo do homem, que comprovou ser dele a pegada encontrada ao lado do corpo. Com relação à motivação do crime, as investigações apontaram que o sobrinho da vítima era uma pessoa extremamente agressiva. Já vinha apresentando essa característica por já ter tentado agredir a própria mãe quando morava com ela. Por essa razão, ele foi expulso de casa. Mas, mesmo morando com a vítima, ele continuou apresentando um perfil agressivo. A venda de veículos novos no DF subiu quase 20% em cinco meses. Um dos motivos é o impacto da taxa de juros para carros seminovos. Mas tem quem prefira a bike para evitar o trânsito, dar aquele up na saúde e aí acaba contribuindo também para o meio ambiente. A Simone comprou um carro zero quilômetro. Até fechar o negócio, ela passou um bom tempo pesquisando. O seminovo, o preço é muito alterado. E pela pesquisa, estava compensando mais comprar novo. Carro zerinho. O sonho de muita gente, não é mesmo? Desejo ou necessidade que fez o número de emplacamentos no DF crescer quase 20% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mais de 35 mil veículos, assim ó, com cheirinho de novo, como este aqui, passaram a circular pelas ruas de Brasília, de acordo com a FENABRAVE, Federação Brasileira do Setor. E quando você observa que você vai comprar uma unidade de veículo novo, a taxa de juros dos veículos novos são mais baratas do que dos seminovos. Se considerarmos só os meses de maio, o aumento é de 92%. Em 2020, foram 3.845 emplacamentos. E em maio de 2021, 7.389. Existem alguns fatores que a gente também percebe depois da pandemia. Existe o receio de alguns consumidores de utilizarem veículos compartilhados, por aplicativos de compartilhamento. Então isso também gerou uma necessidade de um veículo adicional nas residências. Mas teve quem foi pela via contrária. Escolheu trocar o carro pela bike. Gente como a Valéria. Eu deixei o carro de lado porque o trânsito anda muito pesado, muito caótico aqui em Brasília. Então eu uso a bicicleta, porque a bicicleta me leva em todo lugar. Mudança de hábito que acaba ajudando a natureza. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, a maior emissão de gases do efeito estufa em Brasília é veicular. Nós vamos ter que começar a mudar esse padrão de consumo do nosso combustível, para que a gente possa realmente começar a neutralizar as emissões de gases do efeito estufa. Agora, outro motivo para preferir a bike é o preço da gasolina, né gente? E os aumentos sucessivos estão impactando e muito nas taxas de entrega dos produtos, como lanches e outros alimentos. A professora se surpreendeu. Um absurdo, né? Extremamente alto, caro. Abastecer o carro virou um desafio. É surreal, né? Eu não sei onde vai parar isso. Não dá para a gente andar mais. A gente não tem nem cabeça para falar. É abusivo. Em Samambaia, o litro da gasolina comum custa R$ 6,29. A aditivada, R$ 6,39. Em Águas Claras, mais salgado ainda, R$ 6,59. Em alguns postos, R$ 6,74. Renato é dono de um restaurante. Diariamente faz 30 entregas. São mais de 200 pedidos por semana. Mas os sucessivos aumentos do combustível exigiram que ele aumentasse a taxa de entrega, o que provocou redução das vendas. Cerca de 30% na queda das vendas, do delivery, acaba impactando nas vendas do nosso produto. Consequentemente, aumento dos insumos. São quatro tributos que incidem sobre os combustíveis vendidos nos postos. Três impostos federais, CID, PIS, PASEP e COFINS. E um tributo estadual, ICMS. A composição da gasolina é feita da seguinte forma. 27,9% tributo estadual, ICMS. 11,6% impostos federais. 32,9% lucro da Petrobras. 15,9% custo do etanol presente na mistura. 11,7% distribuição e revenda do combustível. Esse economista explica que os aumentos sucessivos do combustível acontecem por duas razões. Tem a questão do câmbio e a questão do preço internacional do barrigo de petróleo. Toda vez que há desvalorização do real frente ao dólar, esse preço aqui no Brasil também sobe. O presidente do CIN de Combustíveis acrescenta mais um motivo. O aumento anunciado pela Petrobras. Nesta semana, o GDF enviou à Câmara Legislativa um projeto de lei que prevê redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. A proposta é que o valor do ICMS caia 3 pontos percentuais em 3 anos. Para nós, consumidores, a solução mais rápida, prática e simples é pesquisar. Os economistas sugerem que você deve abastecer não num posto mais próximo, e sim no mais barato. E não tem jeito, não tem segredo. Para encontrar o melhor preço, tem que procurar. Bom, gente, olha, por hoje é isso. Amanhã tem mais. Espero vocês uma ótima noite. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho